Música Não tem que primeiro jogar não, se treina tem que fazer né, treinou tem que executar Música Então é tipo, a gente também botou em prática o professor Bidinho, o professor Vladimir E graças a Deus, conseguiu fazer os dois dois aí para tentar a partida Música Música Música